Música Quando se encontra uma paixão Tem fim de semana Um dia é segredo Com você sempre estou a... Música 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 Vamos levantar Por favor Ajuda aqui, Nivaldo Música Você me conhece Você sabe que Que eu sou um Excelente amante Música Que a gente viveu não acaba assim, não Tá? Música Difícil sair Quando o sol Me deixou Gostou? Você tira aquela foto minha com o José Antônio pra mandar pro Tobias, não foi? Eu não pude resistir Eita, somos todas amigas Essa cobra aqui não é amiga de ninguém não, Cindy, acorda! Você devia segurar essa... E as duas discutindo, o que foi dessa vez? O que foi dessa vez? A Iona mandou uma foto minha jantando com um amigo... Ai, cai entre... A Nádia tá ruim do quadril mesmo É, ela não pisa nem... Goliou a língua? Bom dia Sua cara tá parecendo um quebra-cabeça Com licença Por que você não pode passar o dia no hospital? Ai Bom dia Bom dia, seu Ramiro Bom dia Com licença Precisava tratar ela sim, Ramiro Quem é essa tal visita, Ramiro? Eu conheço? Com licença 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 Com licença